Durante muitos anos colecionar cartuchos de Mega Drive se tornou muito caro. Você conhece os cartuchos da Retro-X? Bom, galerinha, eu venho mostrar para vocês agora, conheça os cartuchos da Retro-X, um padrão de qualidade fabricado no Brasil. E eu vou abrir eles, mostrar para vocês o chip especial, porque esses cartuchos são reproduzidos aqui no Brasil, isso mesmo. A Retro-X me mandou dois exemplares para mostrar para a galera, para o pessoal que sai comprando cartuchos. E eles fazem até compilados, tipo Street Rock Ranger 1, 2 e 3 na mesma fita, Sonic 1, 2 e 3 na mesma fita, entre outros. Então dá uma consultada aí, entra aí no site da Retro-X, o link está na descrição. Mas sem mais delongas, mostrando um pouco aqui da parte de trás, vem traduzido em português, coisa linda, vem lacradinho, brilhando. Olha essa Allianz Soldier aqui, o cartucho original do Allianz Soldier custa mais de R$2.500, mas lá na Retro-X você vai pagar no precinho. Então, é claro, vamos lá, vamos abrir os dois cartuchos de uma vez só. Vou deixar aqui, vamos dar aqui um especial aqui agora. Vai cadar, vai cadar, pessoal! Ô, rapaz, abriu coisa errada. Então, bom pessoal, aqui agora está aqui o cartucho aberto, tá? Ele vem nesse padrão, a gente tira ele da caixinha aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Eu só dei um cortezinho aqui, ó, para preservar o plástico, né? Que o plástico eu ainda vou aproveitar, né? Só fechar aqui e está emplastificado aqui, já não corre sujeira, né? Então aqui nós temos dois cartuchos diferenciados aqui. Eu estou com duas chavinhas da Gamebit aqui e eu vou estar abrindo os dois cartuchos para mostrar para vocês o lado de dentro. Eles vêm num plastiquinho maneiro, tá? E qual que é a diferença? Desses dois aqui, esse do Desert Strike, ele é um cartucho, né? Que ele foi trocado a memória dele, né? Só que ele contém todos os componentes originais do cartucho original que ele era. Então, estou calmo com esse padrão de qualidade aqui. É um diferenciado, é um diferenciado da Retro X, né? E esse aqui é um cartucho do Allian Soldier para Mega Drive que vem com uma placa da RetroBeat produzida no Brasil, né? E aí, o que vocês acham? Vem com o ceninho, então, bora lá, vamos conhecer como que é esses dois cartuchos aqui por dentro, né? E aqui, como a gente pode ver aqui, né? Eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois chips, tá? Esse aqui é o do Desert Strike, eu não consegui tirar essa travinha amarela aqui, mas eu puxei o cartucho para fora. E a gente vê aqui, ó, esse aqui, qual que é a ideia da Retro X, né? Eles pegam o cartucho original da época, né? E aí, pode ver que o nome do jogo aqui é Made in 2. Rapaz, depois que eu aprendi a jogar futebol americano, fi, eu fiquei até com dó de você ter trocado. Mas outras pessoas que fazem cartucho repron, o que que eles fazem? Eles arrancam essa peça aqui, que isso aqui que é o jogo, eles jogam essa fora e soldam outra, né? Com outro jogo, a escolha do cliente, né? Mas na Retro X, ela mantém todos os componentes originais da época e faz o quê? Eles colocam o novo jogo por aqui. Esse é o padrão de qualidade da Retro X, mano. Eu tô calmo. O cartucho ainda continua original, né? Você só troca a memória mesmo, né? Só troca o jogo mesmo, né? E agora, vamos aqui pela primeira vez no YouTube, no canal do Colecionador. Apresento pra vocês aqui agora o cartucho da Retro X 100% fabricado no Brasil. Emoções fortes, podemos sentir aqui agora. Olha só o padrão de qualidade, né? Esse aqui é um jogo original da época, que foi trocado a memória e colocado outro jogo. Esse aqui é um cartucho feito do zero, produzido no Brasil, mano. Grava esse nome! Retro X, mano. Alien Express nunca mais, mano. Emoções fortes, podemos sentir aqui agora. E eu quero ver o comentário de vocês aí, né? Sobre o jogo aí, sobre os cartuchos. O que vocês acharam da qualidade? Ah, além de vir o cartuchinho assim, na parte de trás ainda vem escrito Retro X aí. A arte muito bem feita aí. Ah, e detalhe, tem que passar a mão com força, tá? Pra ver se não descasca. Esse tá aprovado, passou o label de qualidade aí. E aí E aí Tchau, tchau. E aí, gostaram dos cartuchos da Retro X? Vale lembrar que é uma empresa 100% brasileira que tá com um projeto audacioso aí, né, que vai bater o nível aí de Ani Express, né. Pra você que é que nem eu, que gosta de ter uns cartuchinhos tudo bonitinho, organizadinho, né, e não dá pra comprar tudo porque tudo é mais caro, né, mas dá pra você mandar fazer o seu próprio cartucho, né, ou falar, ó, olha Retro X, eu quero assim, eu quero desse jeito, eu quero traduzir em português, eu quero um compilado, Street Shop Rager 1, 2, 3, Sonic 1, 2 e 3, né. É, enfim, né, a sua imaginação é o limite, né. Se você gostou desse projeto, né, os links estão todos na descrição, clica em gostei, compartilha nas suas redes sociais, inscreva-se no canal do 1 Colecionador, isso é muito importante, deixa o like pro vídeo ficar em evidência. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra todo mundo e é nóis. Valeu, Érico, tamo junto, mano. Ha! Perfeito! Retro X, o passado é agora!